Tenho ciúme Do vento que me atraiçoa Que vem beijar-te na proa E foge pelo convés Tenho ciúme do luar Da lua cheia Que no teu corpo se alaia Para contigo ir bailar Tenho ciúme Das ondas que se levantam E das sereias que cantam Que cantam para te encantar Oh meu amor marinheiro Oh dono dos meus análogos Não deixes que à noite a lua Tira cor aos teus cabelos Não olhes para as estrelas Porque elas podem roubar O verde que é nos teus olhos Teus olhos Da cor do mar Não olhes para as estrelas Porque elas podem roubar O verde que é nos teus olhos Teus olhos da cor do mar O verde que é nos teus olhos da cor do mar Obrigado O verde que é nos teus olhos da cor do mar O verde que é nos teus olhos da cor do mar